O segundo semestre começa com o desafio de concluir a análise da reforma da Previdência com o segundo turno da votação em plenário. Mas e depois? Quais são os temas e projetos que devem ocupar o centro das atenções no plenário Ulisses Guimarães até o final do ano? No campo das medidas provisórias, uma das apostas é a MP da Liberdade Econômica, que pretende desburocratizar a administração pública e estimular o empreendedorismo no Brasil e que já tem prioridade sobre outras matérias na análise dos deputados em plenário. Já entre os projetos, devem vir à tona outras grandes reformas, como explica o líder do governo na Câmara. Os temas que o governo vai enfrentar na sequência aqui, no próximo semestre, tem a ver com a reforma do sistema tributário, uma reforma administrativa, revisão do pacto federativo, as privatizações do pacote de lei anticrime, a reforma da proteção social dos militares, a questão do saneamento. São várias pautas que vão estar em curso aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado e que nós, da liderança do governo na Câmara, o governo federal, os líderes, teremos debruçados sobre os quais teremos debruçados para adotar o país de uma estrutura cada vez melhor. O líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto, do Estado de Goiás, aposta na análise do pacote anticrime elaborado pelo ministro Sérgio Moro e também na reforma tributária, que ele considera um tema espinhoso, mas que precisa ser vencido pelos deputados, a fim de se avançar em outras pautas essenciais. A reforma tributária é a reforma mais difícil que tem. Por quê? Ninguém quer perder dinheiro. A União não quer perder receita, o Estado não quer perder receita, municípios não querem perder receitas. E aí, você vai cobrar de quem? Nós temos que proteger a população, tem que cortar o tamanho do Estado para que sobra dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação e dinheiro para investimentos na infraestrutura, as rodovias e portos, aeroportos, a construção de escolas, hospitais no país. Nós temos o pacote do ministro Sérgio Moro, o anticrime. É aquele que ataca as chamadas organizações criminosas, sejam elas políticas, não políticas, enfim, quem comanda crime organizado no nosso país. A reforma tributária também consta das previsões da líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que também destaca a defesa da pauta educacional. Em relação à pauta pós-previdência, nós atuaremos na questão da geração de emprego, e obviamente isso tem vinculação com a política macroeconômica e a reforma tributária, na pauta democrática, que é central para nós, inclusive tentando instalar a CPI da Vaza Jato, das fake news e a pauta penal, mas também na pauta da educação contra o corte de verbas e contra a sua privatização, e na pauta da saúde também, que é muito importante para o povo brasileiro. No que diz respeito à pauta do Congresso Nacional, deputados e senadores também não devem tardar a votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz as regras para o orçamento público do ano que vem. E aí E aí